Eu acho melhor você melhorar a sua cara, Ir. Eu não vou me casar. Você vai. Você vai se casar, sim. E eu acho melhor você começar a ficar contente com essa novidade, antes que o chamar chegue com a moça. Pai, eu entendi tudo que o senhor me falou. Eu prometo que eu vou me empenhar, eu vou mudar, o senhor não precisa me casar pra isso. Meu filho, vai ser bom pra você. Por favor, pai. Ir, não tem por que você ficar aflito com isso. Você ia se casar um dia, não ia? Qual é a diferença? Se casar agora, se casar depois? Olha, você vai ter uma companheira, meu filho. Alguém pra ficar do seu lado, sempre. Alguém pra conversar, pra fazer planos, pra crescer. Casamento é muito bom, Ir. E a Tamar é uma boa moça. Eu nem conheço ela. Você não se lembra da Tamar? Não. Aposto que é feia. Oi? Espera. Espera, antes de falar bobagem. E se não gostar dela? Ir, o problema é se ela não gostar de você. E com essa cara é capaz que o chamar chegue, desista de entregar a moça. Tomara que sim, tomara que ele entre e acabe desistindo mesmo. Tomara, como vocês sabem, a Tamar é a minha única filha mulher. E por isso eu tava esperando um bom homem pra se casar com ela. E eu não poderia ter desejado coisa melhor do que conceder a minha filha pra se casar com seu primogênito, Judá. Você é um homem de bem, meu amigo. E é uma honra que a minha filha faça parte da sua família. Chamache, eu e a Muriel sempre tivemos um carinho muito especial pela Tamar. Não é de se admirar que eu a tenha escolhido pra se casar com o meu filho. Já que é assim, tá na hora de você conhecer sua noiva, rapaz. Pode vir. Não, 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 não. É com muito gosto, Uê, que eu entrego a minha filha em casamento pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.